O Cianorte Futsal marcou o primeiro gol com Gabi Amorim. O Nidepe empatou com Grace. Gi Costa marcou o segundo e colocou a equipe patobranquense na frente. Grace bateu o tiro livre. A goleira Maria do Cianorte defendeu. No rebote, Laís ampliou 3 a 1. De pênalti, Gabi Amorim deixou o segundo dela da noite no ginásio Tancredo Neves, em Cianorte. Final de jogo, Cianorte 2, Nidepe 3. Que bom que a gente pôde passar por todas as adversidades e sair atrás do placar, das dificuldades do adversário, da qualidade do adversário também, que finalizou muito. O nosso analista colocou os números ali no meio do jogo e não era nem justo agitar 2 a 1 para a gente pelos números. Mas que bom que a gente tentou suportar e conquistar esses 3 pontos, que é muito importante. O Nidepe Pato Futsal entra em quadra novamente no sábado, às 19h, contra o Marechal. O jogo será em Pato Branco.